Vamos lá, esse aqui é... Há 11 dias foi postado, recente também, né? Resident Evil 5 Remake será cancelado por ser racista, minha opinião sincera. Eminest. A gente não viu isso não, véi? Fala, galera! Beleza? Eminest aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, o seguinte, recentemente o Resident Evil 5 voltou à tona, mas pelos motivos errados, né? Todo mundo estava esperando ele vir à tona com o anúncio do 5 Remake, mas ele veio à tona por outros motivos. Isso porque a IGN publicou uma matéria comentando, aparentemente, a sua visão sobre o jogo, e eles soltaram um comentário ali, no mínimo, equivocado, na minha opinião, e vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje. Então deixa o like aí no vídeo pra ajudar, se inscreve no canal pra... Essa IGN gosta, né, véi? ...receber mais vídeos, Instagram aí na tela e na descrição, me sigam lá, ok? Galera, dá só uma olhada que a Josh Art Studios mandou pra mim. Esse Leon incrível aqui, olha só cada detalhe ali, sabe? Da roupa dele, a arma, a jaqueta, só não tem o cabelinho balançando, né? Aquele cabelinho liso dele balançando, mas tá de boa, olha que lindíssimo. E pra quem quiser encomendar também, tá o link na descrição, já segue a página dele lá. Ele faz de filmes, séries, desenhos, animes. Vocês podem fazer lá um orçamento sem compromisso, pergunta ele lá sobre os diversos moldes lá que ele tem pra fazer pra vocês. Vou falar que o pessoal da OMED Studio, qualidade é melhor, hein? Tá aceitando a encomenda, tá? Inclusive já encomenda esse Leon aqui pra vocês. Quando eu olhei lá na página dele, eu achei que o Leon era mais ou menos, sei lá, uns 20 ali, centímetros por 5, mais ou menos. Mas, mano, é grandão esse Leon, tá ligado? Então vai preparando ali um espaço na sua cômoda e algum lugar ali, porque, mano, é assim, muito bonito, muito bem detalhado e com certeza vai deixar o seu setup aí ou algum lugar da sua sala, do seu quarto, muito mais bonito. Tem outros personagens de Resident Evil também que eu recomendo demais. Então, link na descrição, segue a página e faz lá o seu orçamento sem compromisso na Josh Art Studios, beleza? Valeu demais, tamo junto. Pra começar, o que causou toda essa polêmica? Acontece, manos, que a IGN, alguns dias atrás, publicou uma matéria chamada Este é o único Resident Evil que não pode ganhar um remake. A matéria se refere, obviamente, ao Resident Evil 5 e a matéria começa até bem, com a pessoa que escreveu a matéria falando algumas coisas que precisam mudar no 5 remake, isso porque o 5 original era mais de ação e poderia ser mais de terror no remake, e por aí vai. O problema, manos, é quando eles decidiram ressaltar, ou melhor, ressuscitar a polêmica do racismo. Porque, caso vocês não saibam, lá na época do desenvolvimento do 5 remake, a Capcom chegou, sim, a ser acusada de racismo por algumas pessoas por conta do jogo mostrar um protagonista branco enfrentando hordas de inimigos que eram pessoas negras. A Capcom entendeu as críticas e fez algumas alterações para tentar diminuir essa visão que a galera estava tendo ali no jogo nessa época. A própria Sheva, que até então era apenas uma coadjuvante na história, foi promovida a protagonista junto com o Chris. E assim, praticamente, galera, todo mundo está discordando dessa matéria da IGN. Alguns até... Ué, mas a infestação na África vai fazer o quê? Não faça infestação na África. É isso. Mesmo passaram a criticar o site como um todo ali, lembrando de quando eles deram uma nota 7 para a série da Netflix, e ainda eles falaram que era uma ótima experiência para os fãs do Wesker. Então, no geral, praticamente todo mundo caiu matando em cima da IGN, criticando o site, os jornalistas deles, acusando eles de não terem jogado ou entendido o jogo, ou de não conhecerem a franquia, terem feito um desserviço para a saga com essa matéria. Enfim, pegou tão mal para a IGN que eles até mesmo removeram a parte dos comentários. Na matéria da IGN também, eles falam que o Resident Evil 5 posiciona a África como apenas o continente negro, tá ligado? Sério isso, cara? Se é assim, então o Resident Evil 4 retrata a Espanha como um ambiente extremamente hostil e xenofóbico, porque basta verem um forasteiro, né? Que todo mundo ataca você com uma faca, com uma tocha, serra elétrica e por aí vai. Eles chamam a forma como a franquia retratou a África como insensível e que, principalmente no mundo pós Black Lives Matter, esse jogo simplesmente não deveria ser feito. Então eles começam a dar alguns tipos de sugestões, como ambientar o Resident Evil 5 Remake em outro lugar, ou então apresentar o caso de Kijujo de forma mais sensível e dar mais destaque para Sheva e ao Josh, por exemplo. E assim, galera, nem preciso dizer que esse assunto é muito delicado, tá? É polêmico, eu sei disso. Primeiro que Resident Evil 5 não retrata a África como um país doente, que precisa de intervenção ocidental. Longe disso, cara. A franquia aborda histórias de conflitos contra bioterrorismo. Só isso. Então ataques terroristas acontecem o tempo todo e acompanhamos alguns personagens tentando sobreviver a um incidente. Eu não sei, mano. Assim, o que a IGN espera atingir com isso, tá ligado? Eu não sei se é tipo... Se os caras realmente acreditam nisso, que eles escrevem de fato, tá ligado? Se é só um bagulho. É tipo assim, uma cota de... Cota de... De polêmica. Cara, a gente tem que postar tantas matérias polêmicas por mês, tá ligado? Foda-se. Não sei. Não duvido que exista, tá ligado? Cota de polêmicas por mês. Sei lá, porque, mano, é um bagulho tão merda, entendeu? Que você fala, porra, cara. Merda, né? Tentando combater ele, a África tá aqui sendo abordada da mesma forma que a Espanha é abordada no Resident Evil 4, que Jujo é uma região fictícia localizada na África que não representa o país como um todo, ou o continente como um todo. É uma região pobre, meio tribal, e isolada da África da mesma forma que a gente sabe que a... Sabe qual o lance, mano? Eu acho que, pelo menos aqui no canal, o que eu quero tentar levar pra frente como palavra é que não existe esse povo, tá ligado? A gente tem que parar de tratar essa... De tratar tudo como se fosse uma entidade, entendeu? Quando não é, mano. Tipo assim, é a IGN, velho. É a IGN. A IGN gosta de fazer isso, tá ligado? Então se for falar, fala da IGN. É a matéria da IGN. É a IGN tentando fazer e acabou. Acabou. É isso. Acabou. Acabou ali, tá ligado? Não tem a entidade... Não vamos alimentar essa entidade, tá ligado? Porque é sempre um portal, um cara, é sempre um, sabe, um fiapo na parada ali e cria-se esse espantalho, né, cara? Essa entidade. Eu não sei se vale a pena alimentar essa porra, tá ligado? A Vila Paulo de Lobos não é uma representação de toda a Espanha. Fora que da forma que eles deixaram a entender nessa matéria, parece que o objetivo dos personagens no jogo é limpar a área, interferir com a vida local, exterminar os doentes ou coisa parecida. Quando na verdade, não, mano. Não é esse o objetivo do Chris e nem da Sheva. O objetivo do Chris no jogo, a princípio, é encontrar e capturar o terrorista Ricardo Irving numa missão conjunta com a divisão africana da BSAA. Depois disso, isso acabou se ampliando pra missão pessoal do Chris de encontrar a Jill, que evoluiu pra uma missão de salvar o mundo de uma pandemia que o Esker queria causar com o Ouroboros. Ou seja, em nenhum momento o jogo aborda uma interferência ocidental na vida das pessoas, pelo menos não por parte dos protagonistas. Quem arruinou a vida das pessoas do local ali, da vila, foi o Esker e a Troissel. Ou seja, mano, basicamente a forma que tratam Kijujo no Resident. Eu acho que nesses casos aqui é que eu sempre fico curioso pra saber a posição de quem tá, teoricamente, quem tá sendo protegido. Porque vem a IGN, vem um cara que faz a porra da matéria, porra, deve ser um cara branco fazendo a matéria, tá ligado, que é o protetor da África, né, nesse caso. Aí eu fico me perguntando, será que as pessoas na África ficaram sentindo a mesma coisa? Será que, sabe, a região em si, ela também ficou com essa preocupação? Porque eu fico imaginando, pô, se vier fazer uma parada nessa no Brasil, eu tenho certeza que a galera já vai achar foda, tá ligado? Vê o brasileiro com, porra, roupa, chinelo, caralho, o jeitão brasileiro ali virando zumbi, porra, matando todo mundo. A gente vai achar foda, entendeu? Do caralho, né, mano? Então eu não sei, vai ver o maluco, porra, zumbi dando grau na moto, o brasileiro vai achar pica, pica, tá ligado? Eu não consigo imaginar... O zumbi com o soado pegar uns bagulho foda, tá ligado? Pô, zumbi pagodeiro, zumbi, tá ligado? Eu tenho certeza que o brasileiro vai achar foda, entendeu? Então eu fico imaginando, que já deu pra ver meia dúzia de referências ali do... da cultura africana, alguns personagens... Eu não joguei esse aqui, tá? O Resident Evil 5 eu não joguei. Então eu nem sei nada dessa... Eu joguei um pouquinho, eu já vi alguém jogando, eu acho, tá? Mas eu mesmo não joguei, não zerei esse aqui. Mas eu fico me questionando, será que lá na África a galera ficou chateada ou ficou felizona com o jogo, tá ligado? Porque eu acho que é o que interessa, né? É o que interessa, né? O Resident Evil 5 é a mesma forma que tratam Valdelobos no Resident Evil 4. E, cara, é a África, então é meio óbvio que a maioria dos personagens que aparecem ali são pessoas pretas. Estranho seria se um jogo ambientado na África só tivesse branquelo como inimigo, né? Ao meu ver, isso sim seria racista e insensível também. Vale ressaltar também que, apesar do Resident Evil 5 se passar no continente africano, absolutamente nenhum antagonista é africano. Mas voltando à matéria, eles falam uma porrada de coisa ali bem equivocada. Uma das coisas que eles sugerem que seria um ideal pra eles no remake seria colocar um protagonista negro no jogo. Mas, assim, eu não queria avisar pra IGN, mas já tem, mano, tem a Sheva. Inclusive, como eu falei, a Sheva tá ali justamente pra diminuir essa visão que a galera tinha naquela época, que o Resident Evil 5 era um jogo racista, aquela polêmica lá de 2008, 2009, tá voltando agora. Existem também comentários equivocados quanto ao final do próprio Separate Ways do Resident Evil 4 remake. Os caras falaram que eles reescreveram o final se referindo ao fato da Aida não ter entregue o Las Plagas pro Wesker. Mas isso não foi reescrito, apenas contado de uma forma diferente. Porque, no original, a Aida entrega uma amostra do Las Plagas subordinado pro Wesker e depois a gente descobriria que ele conseguiu o Las Plagas dominante do corpo do Krause. Isso acontece no original também, só não é mostrado em tela, que nem um remake. Isso mostra que a pessoa que escreveu essa matéria não tem nenhum conhecimento da franquia, ou pouco conhecimento pra ser um pouquinho mais bonzinho, né? Outra coisa que eu queria falar aqui é que eles desceram a lenha no Resident Evil 5 nessa matéria, mas nas reviews ou análises que a própria IGN fez pro jogo, eles deram nota 9 e chamaram ele de incrível. Tá certo que os autores da análise e da matéria não são os mesmos, são épocas ali totalmente diferentes, mas não deixa de ser uma contradição. Sobre as observações que eles fizeram de como deveria ser o remake, meio que é óbvio que eles vão fazer algumas coisas que eles citaram ali, afinal, desde o 2 remake, que a Capcom trata os remakes como reimaginações. Ou seja, além de refazerem os jogos em si, eles estão reescrevendo a história também, trabalhando novas situações, ou as mesmas situações dos jogos originais, só que de forma diferente. Fizeram isso com o 2, com o 3, com o 4 também. São muitas coisas que eles aproveitaram pra contar de forma diferente ou fazer de forma totalmente diferente mesmo, como é o caso do 3 remake, que mudou muita coisa a respeito do Nemesis. Inclusive, acho que todo mundo meio que já esperava que o 5 seria bem reimaginado, principalmente porque o 5 original é de ação e a gente quer algo mais voltado pro terror. Então, o 5 remake seria retrabalhado pra se encaixar melhor, assim, nos moldes que a Capcom tá fazendo no 2, no 3, no 4 e por aí vai. E também é uma ótima oportunidade pra trabalhar melhor os personagens como a Sheva e o Josh também, mas não necessariamente porque eles são personagens negros e que precisam ali se preocupar especificamente nessas questões, tá? Mas sim porque eles são personagens carismáticos, são personagens interessantes e que podem ganhar mais destaque, assim como o Luis ganhou no Resident Evil 4 remake. No original, ele tem um certo tempo ali de tela e no remake ele ganhou mais destaque. Então, nada impede da Sheva e do Josh ganharem mais destaque no 5 remake também. No caso específico da Sheva, a personagem tem um background bem rico que infelizmente só é abordado fora do jogo. Inclusive, a Moni, a Monique do Resident Evil Database também fez um vídeo falando desse assunto e ela aproveitou pra contar um pouco da história da Sheva e um artigo que ela mesma escreveu lá no site dela e que eu vou deixar na descrição. É uma boa leitura pra conhecer mais sobre a personagem e a gente ter uma noção do quanto ela é importante e do quanto ela pode ser mais desenvolvida no remake. E por ela ser interessante, uma personagem carismática e que pode ser mais bem desenvolvida, isso não precisa, por exemplo, cortar o cruiz do jogo. Mesmo porque remover o cruiz do jogo pra beneficiar a Sheva iria simplesmente tirar todo o peso que o Resident Evil 5 tem na franquia. Porque até então, o Resident Evil 5 foi o jogo que marcou o fim definitivo do conflito entre o Albert Wesker e o Cruiz. Foi tipo um acerto de contas a batalha final entre o Cruiz e o Wesker. A Jill também tá presente e tem uma grande participação também. Até então foi o fim, entre aspas, dela dentro da saga porque até então ela não voltou. Se a Capcom refizer o jogo sem o Cruiz ou a Jill ou diminuir a importância deles, isso só vai prejudicar a história do jogo e vai com certeza irritar os fãs. Dessa forma, eu concordo de coração que existem coisas que o Resident Evil 5 Remake precisa mudar ou precisa desenvolver também. A questão de trazer o 5 num contexto mais de survival, de terror, além de trabalhar melhor os personagens que no jogo original são mais rasos. E isso é meio óbvio, já que todos os remakes que a Capcom fez desde o 2 fizeram exatamente isso. Agora, quanto à questão do racismo, eles viajaram demais usando argumentos equivocados, na minha opinião, e que já tinham sido discutidos no passado e tentaram sugerir mudanças que só iria trazer hate pro lado deles e se a Capcom abordar isso, hate pra Capcom e hate pro Resident Evil 5 Remake também. Eu acho que a Capcom não vai mudar por conta disso, ela vai mudar coisas que precisar mudar mesmo, como deixar o jogo mais de terror e desenvolver melhor todos os personagens. Mas o que vocês acham? Eu sei que é um assunto polêmico, um assunto que você precisa pisar em ovos pra não ser mal interpretado, comenta aí que eu quero saber. E se chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui. Bravo, brabo, 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 brabo. É, mano, é higiene, sei lá. Parece que tem uma cota de polêmica mesmo por mês, não sei, mano. Um bagulho esquisito, né? Mas é isso. Comenta aí o que você acha. Eu acho que quando sair o Remake do 5, eu finalmente vou jogar, porque eu não... Eu acho que eu não tive oportunidade, tá ligado? Na época eu não... Não rolou. Foi a mesma coisa do 4 também. O 4 eu já não tava jogando o console, já nem pegava nos consoles mais e tal. O 4 eu só joguei agora no Remake, né? O original eu não joguei. Eu acho que o 5 vai ser exatamente a mesma coisa. Mas é isso. Comenta aí e a gente se vê no próximo React. É nóis. Tchau.